Olá pessoal, beleza? Aqui está aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês. Família, qual que é o vídeo de hoje? Pegue já, pegue grátis família. Vou ensinar vocês ao Mundial, o Mundial finalmente começou. Então tome cuidado, pegue essas dicas e toma cuidado, como eu estou dizendo. Família, lembrando que quem quiser comprar CP mais barato, todo mundo sabe o que é com o Vitão, só chamar no WhatsApp 13 981 24 5597, fechou? Então bora lá, vou ensinar primeiramente o que vocês têm que fazer. Vou falar junto com vocês. Chegou o banner aqui, começa a partir de hoje. Como é que funciona? Tem o Jogue Agora, está vendo? Automaticamente a gente é todo mundo por registrar, ganha essa recompensa aqui. Recompensa, quesito, nível 10, show. Recompensas por registro. Já vamos pegar aqui agora, resgatar totalmente grátis. Aqui, vou me registrar junto com vocês. Registrar grátis. Aqui eu tenho que botar América, aqui a gente vai botar Brasil. Ali, concordo. Confirmar a entrada. Confirmar. Pronto. Família, eu já estou cadastrado. Gits, como assim? Já que eu estou cadastrado, eu já posso jogar, família. Está vendo que eu estou em rank 2, eu vou ganhar 16 pontos por partida. Era bom, mas eu tenho 10 partidas para fazer. Deixa eu ver se eu lembro. Para mim ganhar todas as recompensas, eu tenho que fazer 60 pontos. Se eu ganho 16 por partida, automaticamente tem que ganhar quantas? Cadê o bom em matemática? 4 vezes... Eu tenho que ganhar 5 partidas? Se eu ganhar 5 partidas, dá bom. Porque aí eu vou estar com 80 pontos. 80? Então é menos. Tenho que ganhar 4 partidas das 10. Se eu ganhar 4 das 10 aí, eu consigo me classificar. Está vendo? Das 10 partidas eu tenho que ganhar 4, porque eu estou no mestre. Se você tiver menos, você vai ganhar menos pontos. E qual que é a recompensa para ganhar manta high? Eu tenho que jogar 40 partidas. Ou seja, eu vou jogar 10 agora. Vou jogar 10 do dia 10. Vou jogar 10 do dia 10 ao dia 13. Vou jogar 10 do dia 17 ao 20. 10 do 24 ao 27. É só isso. E automaticamente você já está registrado. Por isso, família, joguem com os amigos. Não perca, por favor. Tá bom? Só isso que eu peço para vocês. Não percam. Aqui são outras regras e tal. Duração. Isso aqui é uma semana que dura. E tem essas recompensas aqui. Então, se cadastre. Que você já pode pegar aqui. Automaticamente já posso resgatar. Já resgatei a bordinha e tal. Aqui, próximas recompensas. 20, 20, 20. E lembrando que a recompensa hoje é essa aqui. 60 pontos eu vou ganhar essa QXR que está linda. Tá bom? Então, esse foi o vídeo ensinando vocês a se registrar e tudo bonitinho. Tá bom? Se gostou do vídeo, deixa like. Se inscreve no canal. Sempre trazendo informações para você. E família, boa sorte nesse mundial. Toma cuidado. Poste muito atenção para vocês não perderem. Eu quero sempre ajudar. A minha intenção é ajudar o máximo possível. Tá bom? Então, amanhã a gente se vê. Talvez hoje ainda poste outro vídeo. Se gostar, é isso. Tamo junto. Valeu a nós e fui.